Boa tarde, meus alunos lindos do Maternal. Que saudade que a tia tá de vocês, mas é bom que a gente tenha uma certeza que quanto mais tá passando o tempo, mais perto a gente tá de a gente se reencontrar, né? Então, vamos pra mais uma aulinha de hoje? Hoje, vocês lembram que a tia tá trazendo algumas figuras geométricas pra vocês conhecerem, reconhecerem? E hoje, a tia trouxe mais uma figura dessa sessão aí que a gente tá fazendo. Então, hoje a tia trouxe esse amiguinho aqui, ó. Sabe qual é? O quadrado! A tia trouxe ele aqui pra mostrar como ele é. E ele é assim, ó. Ele tem quatro lados iguais. Olha só. O formato dos lados são iguais. Eles têm o mesmo tamanho. Ele não tem diferença de um lado pra outro. Ele é igual aqui, ele é igual aqui, igual aqui e igual aqui. Todos os quatro lados dele são iguaizinhos. Têm a mesma medida. Nessa sessão, a tia tá trazendo as figuras geométricas pra vocês. Vai ficar mais uma figura pra outro dia, tá? Não vão confundir. Eles são quase parecidos, mas tem uma diferença do outro que tá faltando aí pra vocês ainda assistirem a aula, tá? Esse, ele tem os quatro lados iguais. O nosso amiguinho quadrado tem os quatro lados iguais, tá? E a tia trouxe pra vocês assimilarem bem, perceberem bem a diferença, as semelhanças de outras figuras. A tia trouxe alguns objetos que vocês podem estar encontrando aí na casa de vocês também, tá? Aqui, a tia vai mostrar alguns para vocês. Olha só. Eu trouxe uma caixinha. Olha como ela é quadradinha. Ela tem os quatro lados iguaizinhos. Tão vendo? Eu posso virar ela e ela vai ficar igual. É porque ela tem os quatro lados iguais, tá? Olha só. A tia trouxe mais uma, ó, uma caixinha de gelatina. Olha só como ela é igual. Os quatro lados dela são iguais, né? Vocês podem estar encontrando objetos aí na casa de vocês. Olha que interessante. Este livro aqui, ele também tem os quatro lados iguais. Aqui, aqui, aqui e aqui. Ele tem a mesma medida. Também achei lá na minha cozinha um objeto que tem os quatro lados iguais. Querem ver qual é? Olha só. É uma tigela. Essa tigela, ela tem os quatro lados iguais representando um quadrado. É, olha só. Então, vocês pedem ajuda para a mamãe de vocês, para o papai, para quem estiver aí com vocês, quem tem irmãozinho mais velho, pede para o irmãozinho, para vocês estarem procurando objetos aí na casa de vocês que tem esse formato. O formato de um quadrado, né? Então, vocês podem ir lá na cozinha ou na caixa de brinquedos. Eu tenho certeza que vocês vão encontrar alguma coisa, tá bom? Aí, vocês mandam uma fotinha aqui no grupo para a tia ver o que vocês encontraram, tá bom? A tia vai ficar esperando o resultado da procura de vocês, da busca de vocês, tá bom? Beijão. E até a próxima aulinha. E até a próxima aulinha. E até a próxima aulinha.